Ainda bem que você é muito inteligente pra jogar. Right now. É que, mano, eu não sou boa nessas coisas... Tipo, como é que eu vou lembrar umas paradas dessas? Não é algo relevante. Tipo, isso não é algo de inteligência. É algo de memória, porra. Primeiro, não vivi no tempo. Segundo, dormi na aula. Complete a frase. If I worked near home, I...